Entrevistando animatronics só que consiste em aloquejar muito forte Ok, baby, o que você faz em FNAF? Você quer um sorvete? Não, obrigado, deixa pra depois da entrevista Tem certeza? Está delicioso Eu sou a líder e fico aqui controlando os animatronics para não fugirem Como você ficou assim? Eu queria tomar um sorvete e o meu irmão que deveria estar me olhando não estava cuidando de mim Né, Michael? Quem mandou ir atrás de picolé? Eu estava respondendo o zap da Vanessa Agora você vai querer o sorvetinho? O p*** já disse que não Toma essa merda agora Eu sou o Funtime Fun Sai daqui, cara, não é sua vez Ué, cadê essa mulher? Eu sou a Ballora Amiga, não é aí Desculpa, querida, que eu não encerro Dona Aranha, o que você faz em FNAF? Eu fico subindo pelas paredes do quarto Desculpa, vamos voltar Eu fico fazendo meu balé no escuro E quando eu vejo alguém se aproximar eu... O burra, se você dança no escuro ninguém te vê, uai Ah, é verdade Seu Humber chegou trazendo seu show Já falei, caramba, não é sua vez Funtime Fred, o que você faz em FNAF? Peraí, você é o Michael? Eu vou acabar com você Calma, calma, não tem ninguém aqui Guiata, coelho, nem falei com você Não tem ninguém aqui Para de atrapalhar, coelho Não tem ninguém aqui Já chega Você finalmente veio ao meu show Tá, vamos rápido com isso, porque eu estou morrendo de fome O que você faz em FNAF? Eu fico no meu palco esperando você vir na hora do show Jesus, e você só fala de show Não, o Gustavo Lima vai estar lá Nossa, cara, como você é alto Enfim, o que você faz em FNAF? Por que todos ficam calados no final, hein? Eu só falo com as trevas Ah, agora eu estou entrevistando o Batman E essa foi a entrevista com os animações Desliga isso, ela não está no jogo Vai, cara, vai, cara